E aí pessoal, beleza? Bom dia, estamos por cá. Hoje é dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval. E a galera aqui, o carnaval é isso. É a feira dos suínos aqui da Vila Folha Miúda. Desde já deixar um forte abraço a toda a galera boa da Noel da Cató, a original. Pensou em seguro para o seu veículo? Não procure outra, me procure. É a Bravo Proteção Veicular. Ela veio para ficar e é o estouro na nossa cidade de Arapiraca e toda a região. Em Alagoas, pensou em proteção veicular? Pensou bravo. Cuida. Alô, Edu Lima, sanfoneiro. Garoto, propaganda da Bravo Proteção Veicular. E tamo junto, Marcão da Rotinete na Vila São José. Vamos embora. É isso aí, turma boa. Como a gente já falou, hoje é dia 11 de fevereiro de 2024. Nós estamos por cá na feira dos suínos, aqui na Vila Folha Miúda. Olha os porquinhos aqui com quatro. Galega, aqui é quanto? A R$ 200,00. Agora, olha para cá o tamanho, o cumprimento das criações. Olha. Está vendo? É Pietranha, Durox, eles são mestiços. Agora são porco bom. Porco bom. Olha para cá o tamanho desse porquinho aqui. Esse maiorzinho aqui é quanto? R$ 200,00. R$ 200,00. Olha, pessoal. Agora, olha o tamanho da criação. Olha a raça. Os animais sabios, tudo bonito assim, olha. Este é de verdade. Primeiro é primeiro. Você só encontra aqui na Vila Folha Miúda. Olha, e aqui tem mais. Olha. Mais outra quantitada boa aqui de porquinho aqui, olha. No grau. Irmãozinho, aqui é quanto? R$ 200,00. Olha, R$ 200,00, R$ 180,00. Todo preço tem. Depende do tamanho da criação. Certo? Depende do tamanho da criação. Agora é assim, olha. Extra. Olha o tamanho desse porquinho aqui, olha. Olha o comprimento do animal. Para quem gosta de coisa boa, aqui na Vila Folha Miúda tem. Para comprar suíno na nossa região, a melhor feira é essa aqui, certo? Aos domingos aqui na Vila Folha Miúda. Valeu, R$ 200,00. Valeu, R$ 200,00. Vamos rodar que tem mais aqui, olha. Tem mais aqui. Tem mais uns porquinhos bons aqui, olha. Olha. Extra aqui também, olha. Olha para cá, olha. Coisa linda aqui, olha. A partir de R$ 200,00, R$ 180,00, R$ 250,00 de todo preço tem. Agora é assim, olha. Olha. Extra. Olha a qualidade dos animais. Bom de verdade. Isso você só encontra aqui na Vila Folha Miúda, rapaz. Aqui a feira é top. Olha. E tem mais porcarro. Menorzinho aqui, olha. E é tudo nesses preços. De R$ 180,00 a R$ 200,00, R$ 220,00, R$ 250,00. De todo preço tem, certo? De todo preço tem. E tem os maiores aqui também, olha. Olha. Esse porcão preto aqui, olha. Olha para cá, olha. Só mercadoria topada. Esse porcão no grau aqui, olha. Reprodutor, certo? Aqui é todo preço. Todo preço a partir de R$ 200,00 a rouba. Certo? Olha lá, olha. Primeira, primeira. Olha. Está vendo? É isso aí, turma, é a feira da Vila Folha Miúda. Olha para cá. Tem mais aqui em cima do caminhão. Tem mais aqui em cima do caminhão. Cuida. Vem para a maior e melhor feira do nosso estado em Ovinos e Caprinos e também Suínos. É aqui, olha. Olha aqui, olha. Os porrazinhos tudo aqui no naipe. O pessoal vem. Já arma ele aqui, olha. Certo? E está por cá. Feira de Ovinos e Caprinos e também Suínos é na Vila Folha Miúda. Cuida que a pegada é diferente. Chama na bota e puxa no rabo do boi. Olha. Extra.